Olá amigos e clientes da Construtor União, eu sou Lucas Santana, estou aqui em Andradina, mais uma entrega de chave, estou aqui com o nosso engenheiro Jefferson Mazieiro, ele vai falar para vocês como que foi o processo da construção da casa própria do nosso cliente. Jefferson, gostaria que você falasse para os nossos clientes, como é que foi fazer parte mais um sonho de mais uma família brasileira? Foi muito importante fazer parte de mais um sonho aqui do nosso cliente Bruno, ficou uma casa muito bonita, ela tem duas alturas de telhado, pé direito de 4 metros, é uma casa que conta com suíte, quarto solteiro, outro quarto adicional, sala, cozinha, lavanderia, tem um bom quintal no fundo, um espaço para fazer uma garagem futuramente, é uma casa de duração de 4 meses que foi muito bem executada e vocês vão poder acompanhar no vídeo. E aí 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 Faça como nosso cliente Bruno, entre em contato com a Construtor União e realize o sonho da casa própria aqui em Andradina e toda a região. Construtor União, você sonha e nós realizamos. E aí